Bem-vindos a mais um vídeo e aqui estou eu para completar a série rotina de beleza atualizada e falar sobre os cuidados e os cremes e os produtos e os princípios ativos que eu uso na pele à noite. Uns dias atrás eu postei o vídeo com a rotina da manhã atualizada e prometi que depois ia fazer um vídeo separado sobre a rotina da noite então aqui estamos. Bem, a rotina da noite também obviamente começa com lavar e limpar a pele, geralmente esse é um passo que eu faço no banho eu mesmo que tenha tomado banho de manhã ou na academia, depois do almoço, no escritório eu, assim, sou dessas pessoas que não consigo colocar pijama, não consigo encostar no lençol à noite se não tiver tomado banho então acontece o que acontecer e isso sempre vai acontecer no box, dentro do banho. Primeiro passo, lavar o rosto com o Balm Amazing Face da Emma Hardy que eu já falei dele há, sei lá, quantos anos, várias vezes no blog, em vídeos, é sempre ele, não muda já testei outros para usar à noite, já tive, assim, ataques de pandurismo de que não, não vou usar porque é muito caro e comprei outros e acabei jogando fora, sempre volto para ele dessa vez fui ousada, comprei o Mega Potão porque eu sempre uso e acaba e recompro e, enfim então comprei o potão de 200ml que já está pela metade e vou comprar um outro potão, com certeza enfim, ele é maravilhoso o cheiro, ai, queria que fizessem um perfume ou então uma vela com esse cheiro porque ele é muito cheiroso mas então, passo na pele do rosto, pele já úmida, embaixo do chuveiro passo, massageie bem nos olhos ele é ótimo para tirar maquiagem é a melhor coisa que eu já usei para tirar maquiagem, para limpar a pele tudo sem ressecar, sem agredir e ele também hidrata ele, sim, é maravilhoso quem nunca experimentou, olha, vale a pena então passo ele, às vezes uso o Clarisonic já não uso o Clarisonic mais todos os dias mas, né, se naquele dia tiver afim, tiver com mais maquiagem enfim, dou aquela passadinha com o Clarisonic por cima dele mesmo para dar uma reforçada, né, na quebra de sujeiras e de filtro solar e de maquiagem base, enfim, tudo retiro com água quente sim, água quente, água do chuveiro, né, do banho e depois lavo de novo com esse aqui da Sunday Riley que é o Ceramic Slip à noite eu sempre, sempre faço um double cleanse a não ser que tenha sido um dia que eu fiquei em casa não passei maquiagem, não fiz nada mas, geralmente, né, durante a semana pelo menos eu sempre faço um double cleanse a primeira vez que eu falei sobre isso, né, sobre lavar a pele duas vezes no blog sei lá, 3, 4 anos atrás muita gente ficou assim nossa, mas isso não agride a pele mas isso não sei o que não, gente, isso é um reforço assim, se você tira maquiagem com um wipe com uma toalhinha ou então, tipo, um demaquilhante e um algodão e depois entra no banho e lava com um sabonete qualquer isso também é double cleanse a única diferença é que eu faço com dois produtos específicos para lavar o rosto esse aqui vai quebrar e tirar toda a sujeira toda a caatinga, toda a poluição toda a maquiagem, filtro solar tudo que ficou na minha pele o dia inteiro e esse aqui dá uma última limpadinha de tirar resíduos esse aqui em especial que também é outro que eu uso há anos às vezes uso ele de manhã também porque ele é muito bom ele tem... ele é um clay cleanser então sabe aquelas máscaras purificadoras de argila de não sei o que? ele é tipo isso só que versão limpador facial versão sabonete líquido aí, sair do banho e tal primeira coisa que eu faço é passar um tônico esse aqui é o P50 da Biologique Recherche que eu também já falei em posts, em vídeos esse aqui é o reestoque que eu trouxe da minha última viagem para a França ele é um esfoliante líquido químico então ele é um tônico que tem uma mistura de vários tipos de ácidos diferentes deixa eu ver, cadê a lista? ácido lático, ácido glicólico, niacinamina, ácido cítrico magnésio, ácido málico, salicílico enfim, ele tem de tudo e mais um pouco ele é maravilhoso para a pele usou muitos anos também com algodão, não é para ficar esfregando na pele não é aquele tônico velha guarda de tipo esfregar para limpar sua pele já está ultra limpa depois de ter passado o double cleanse então algodãozinho nada mais vai do que depositar os ácidos na sua pele aí espero, né, uns minutinhos enquanto isso seco o cabelo então passo um hidratante nas pernas e tal e para neutralizar os ácidos eu passo um sprayzinho de tipo uma água termal ou então um sprayzinho de tipo um spray hidratante esse aqui é o Ocerozinc da La Roche-Posay que tem água termal normal só que tem, ele é vitaminado com sulfato de zinco quem tem criança pequena em casa reconhece porque o sulfato de zinco é o ingrediente principal de creme de assadura de passar no bumbum do bebê então ele é ótimo para pele sensibilizada mas ele também é antibactericida então ele assim, ele é uma água termal potencializada então se você tem a pele muito oleosa ele é muito bom porque combate bactérias que causam acne e tal se você tem a pele mais para seca, mais para sensível ele também é muito bom porque neutraliza essa sensibilidade e ajuda a recuperar a pele então eu tenho usado mais ele do que qualquer outro desde que eu voltei a usar ácidos retinóicos e tal porque a pele sempre fica mais sensível mesmo então eu acho que ele reforça essa recuperação da pele então é esse que eu passo depois do tônico esfoliante e aí com a pele ainda molhada da água termal eu passo uma mistura de dois serums que por acaso são da marca The Ordinary que eu também uso um outro serum deles de manhã mas aí à noite eu passo uma misturinha de niacinamida niacinamida uma concentração de 10% que é outro princípio ativo também que eu uso há bastante tempo já falei sobre isso em outros vídeos já usei de outras marcas e no momento estou testando essa aqui da The Ordinary enfim, estou gostando bastante e misturo com o serum do Alpha Arbutin a 2% então os dois, né? o niacinamida também é um ótimo princípio ativo para manchas, para essa coisa de claridade luminosidade da pele, sabe? de deixar um tom homogêneo e aí eu misturo os dois tipo uma gotinha de cada um misturo, passo eles juntos na pele toda e deixo absorver ah, e outra coisa que eu não posso esquecer aí enquanto eu estou, né? passando cílios e tal eu passo também o meu lilás que é aquele produtinho que eu falei para vocês que fazem os cílios crescer e por isso que eu estou exibindo cílios assim de boneca aí ele é assim, ó ele é tipo um delineadorzinho você passa na raiz dos cílios todas as noites e só ele é uma aguinha não tem cor, não tem nada você passa e esquece aí quando os cílios já estão absorvidos uma coisa que eu comecei a fazer recentemente e que estou achando que está dando um ótimo resultado assim é passar esse óleozinho da Sunday Riley o Luna que eu também já tenho bastante tempo e era assim, super descrente sobre a real eficácia dele ele é um óleo um óleo facial os óleos faciais da Sunday Riley são ótimos ele é assim, tá vendo? ele é azul porque tem blue tansy e tem vários outros óleos essenciais é uma mistura de óleos essenciais do bem que fazem muito bem para a pele só que ele é noturno porque ele tem uma misturinha bem de leve de ácido retinóico então para quem nunca usou ácido retinóico e está com receio mas sabe que ácido retinóico é a melhor coisa que você pode fazer para a sua pele depois de filtro solar o Luna da Sunday Riley é um ótimo primeiro produto porque ele não é super potente então não vai deixar a sua pele mega sensibilizada mas é o potente suficiente para você já ver um resultadozinho e testar a sua tolerância para mim, como eu tenho muito costume de usar ácido retinóico em concentração bem alta há muitos anos ele para mim, sim não faz nem cosquinha nesse sentido de ser um ácido retinóico de verdade porém por causa da mistura de óleos do bem que ele tem eu passo ele antes de passar o meu ácido retinóico de verdade receitado pela minha dermatologista no Rio porque eu acho que por um lado ele potencializa a ação do ácido retinóico de verdade por prevenir que a minha pele fique ultra sensibilizada e ultra seca que é a principal reclamação de quem usa ácido retinóico que é o ácido retinóico que ele tem de eficaz ele tem de potente e de agressivo então geralmente as pessoas não conseguem prosseguir um tratamento com ácido retinóico que é assim é para a vida toda eu uso ácido retinóico desde, sei lá 20 anos e não vou parar nunca provavelmente só que ele realmente deixa a pele muito sensível muito ressecada ressecada de ficar descascando mesmo sabe adolescente que pega sol na praia fica assim a pele descasca esfarela então é difícil manter a disciplina do ácido retinóico no dia a dia e ele ajuda a reduzir essa sensibilidade então acho que ele potencializa o efeito porque eu tenho conseguido usar mais dias seguidos sem sentir esses efeitos na pele ao mesmo tempo que por ser um óleo facial com óleos do bem e tal ele hidrata enfim tem vários outros benefícios enfim tô falando pra caramba só pra falar que o próximo passo é esse aqui ó Luna e aí o passo final pra pele vai ser ou um ácido retinóico ou uma hidroquinona uma misturinha de hidroquinona ambos foram receitados pela minha dermatologista sempre que eu falo de ácido retinóico me pedem ah mas qual que você usa qual que você recomenda tal e eu nunca falo porque ácido retinóico é um produto seríssimo que pode seriamente danificar a sua pele se não for bem receitado então as marcas que eu uso na concentração que eu uso na mistura que eu uso foram assim recomendados e receitados pela minha dermatologista porque ela conhece minha pele há muitos anos eu vou na mesma dermatologista desde que eu tenho 17 anos no Rio então ela já sabe a minha tolerância ela sabe que eu sou super disciplinada com outros cuidados ela sabe que eu sou super disciplinada com filtro solar mesmo no inverno de Londres chovendo assim filtro solar 50 na veia então ela sabe que não tem problema eu acho que seria responsável de minha parte falar na internet no youtube qual que eu uso e correr o risco de alguém simplesmente na farmácia comprar e porque existem concentrações diferentes fórmulas diferentes não é simplesmente ai eu uso ácido retinóico a x% não sabe o ácido retinóico é uma coisa que tem que ser é a sua tolerância tem que ser desenvolvida ao longo do tempo aí a sua dermatologista pode de repente recomendar intercalado dia sim dia não duas, três vezes por semana na concentração x aí uns meses depois aumenta para uma outra concentração em dias intercalados ou diminui a concentração e usa todo dia então assim não é um remédio tá não é uma coisa simples de ser usada tem que ser sobre orientação médica então desde que eu parei de amamentar eu voltei a usar ácido retinóico eu uso na concentração 5% e intercalo com outro creme também de ácido retinóico numa concentração um pouquinho mais baixa com hidroquinona que é o que resolveu a melasma eu depois que tive a Isabela desenvolvi um pouquinho de melasma aqui do lado assim nas bochechas é bem pouquinho mas é bem aqui assim e esse protocolo de hidroquinona com ácido retinóico assim totalmente resolveu claro que eu ainda vejo quando eu tô de cara lavada sem maquiagem sem nada eu obviamente consigo ver mas assim tá semi apagado então assim como eu sou muito disciplinada e eu uso outras coisas que tipo ajudam a potencializar uso vitamina C de manhã uso muito filtro solar todos os dias chova passa sol então realmente consegui um resultado super bom no meu melasma e enfim outras marquinhas outras manchinhas e tal e por fim o passo final final da noite é um creme de óleos da Paula's Choice que é uma marca que eu gosto bastante é da linha Resist eu vou deixar o link pra vocês e ele é um creme super grosso assim ele sai da bisnaga tipo tem que apertar pra sair ele é difícil de espalhar mas assim ele cola na pele então eu passo aqui assim só na hora dos olhos e no dia seguinte quando eu acordo tipo ele tá lá ainda sabe aquele creme que tipo você pode dormir assim no travesseiro e ele não sai então ele deixa a pele super hidratada super tipo protegida em volta dos olhos porque outra coisa que eu esqueci de mencionar é que o meu ácido retinóico eu passo aqui em volta dos olhos também porque enfim ácido retinóico é maravilhoso então né se tipo eu quero tratar o resto da pele porque não aqui também né nessa região dos olhos que é a primeira a ficar ressecada mostrar sinais de né de pé de galinha enfim chame o que quiser então tanto o Luna quanto o meu ácido retinóico eu passo aqui também então por isso que é importante cadê tá aqui por isso que é importante também usar um creme para os olhos super potente e não é que seja ele que vai fazer um milagre mas acho que esse propósito de ser super potente que tipo colocou na pele ele vai ficar não vai sair esse aqui é excelente bom então isso é tudo que eu passo na pele de noite antes de dormir para o sono da beleza espero que vocês tenham gostado tenha matado um pouco a curiosidade eu vou deixar o link de alguns produtos não dermatológicos aqui embaixo na caixa de informações se vocês tiverem alguma dúvida é só deixar um comentário e até a próxima tchau 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 tchau